MÚSICA Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguistas sem papas na língua Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like Alô, nação rubro-negra, está chegando o grande dia amanhã, meu Deus do céu Não, mais uma noite sem dormir, hein? Mais uma noite sem dormir, ansioso por esse jogão de bola decisão Flamengo buscando o bicampeonato brasileiro O último foi 82, 83 e agora 2019, 2020 Sem sombra de dúvida, não tenho dúvida Elenco, time, grupo, todo mundo motivadaço Inclusive, três reforços Diego Alves, Michael e o Ilharão O Ilharão que, apesar de não ter treinado nenhum dia Mas hoje já apareceu de chinelo de dedo Entrando no ônibus do Flamengo O ônibus do Flamengo aí Galera zarpando o do Ninho do Uruguão para ir Para o aeroporto Santos Dumont Que está lotado a nação rubro-negra em peso No aeroporto Santos Dumont lá Para incentivar, para motivar Para incentivar, né? É um termo certo, não tem outro Os nossos jogadores Nesse embarque aí rumo ao título de campeão Bicampeão brasileiro Temporada 2020 O Flamengo foi campeão da temporada 2019 E mobilizado pelo título, né? O Flamengo convidou todos os funcionários Do departamento de futebol Para a viagem da decisão contra São Paulo O Flamengo convida todo o departamento de futebol E isso é um grande sinal de união O grupo tá poeso O Rodrigo Caio hoje deu uma coletiva Inclusive eu trouxe aqui no canal Falando sobre o Rogério Senne Que tem o total apoio Grupo fechadíssimo Com o Rogério Senne E se Deus quiser, Deus quer Seremos campeões lá no Morumbi Para quebrar esse tabu também, né? O Flamengo que nos últimos jogos Contra o São Paulo não tem se dado bem Mas muito por conta de falhas individuais De erros, né? Enfim Mas amanhã Tudo isso vai ficar no passado Porque é uma nova página Que tá se escrevendo Eu não tenho dúvidas Que o Flamengo será campeão no Morumbi O meu palpite para esse jogo 2x0, Mengão Quero que vocês ponham o palpite aí De vocês Mas enfim Eu acho que É o momento de focar Nesse jogo Focar nesse título Tão botando opção de notícia aí Para querer conturbar o ambiente Mas graças a Deus O principal, ó Todo o elenco Mobilizado Todo o departamento de futebol Unido Coeso Fechado Todo mundo viajando Para São Paulo E eu tenho certeza Que será uma festa Rubro Negra Muito bonita Lá no estádio do Morumbi Com o título do Flamengo De campeão Ansiedade imensa, gente Eu não tô conseguindo dormir E com certeza Vai ser mais uma noite Claro Mas Um motivo muito plausível O nosso Flamengo Será campeão Brasileiro Da temporada 2020 Valeu, nação Tamo juntas aí Saudações, rubro-negras Um beijo no coração de todos Traz esse título, Mengão Traz o bi pra gente, Mengão Inscreva-se no canal E ative as notificações E ative as notificações